Bom, salve rapaziada ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no canal e alinhe conosco nessa corrida por mais espaço para o motociclismo no país do futebol. As atenções todas voltadas para Mark Marques mais uma vez. Ontem ele fez um treino de bicicleta com o irmão Alex e deixou uma frase nas redes sociais. E a frase diz o seguinte, por mais que você cerre os dentes, as pernas fazem o mesmo esforço. E o engraçado é que quem parece estar de dente rangendo e com cara de cansado é o Alex Marques, que é o irmão mais novo do Mark e vai fazer o seu segundo ano na MotoGP agora pela LCR Honda. E hoje o puto, o Mark Marques, puto, é em português de Portugal, o jovem, o Marques tem 28 anos, e o puto está lá, treinando, testando, em Portimão, naquele sobe e desce danado em Portimão, em busca de mais resistência, de se testar fisicamente e tecnicamente para voltar. Eu acionei meus amigos portugueses para ver se tinha alguém que morava perto do Autódromo de Portimão, e tem o Baliza, que mora perto do Autódromo Internacional do Algarve. Aí eu, pô, Baliza, pula o muro lá, rapaz, sobe no muro, dá uma olhada no que está acontecendo lá, mas o Baliza não me retornou, apesar de eu ter pedido várias vezes. Falei, pô, Baliza, nunca te pedi nada, mas o Baliza não deu retorno até agora. Claro que os tempos não foram considerados, era mais um teste, uma aferição física e técnica do Mark Marques, que, ao que parece, tem grande chance de voltar. A gente sabe que o Marques, quando voltar, e se voltar no Catar, ele não vai estar 100% fisicamente, mas o Marques, a 70% fisicamente, já mete medo, e a gente, parece, vai vê-lo lá na pista de Losail, já na próxima corrida, que é, sem ser esse domingo, o próximo. E quem já está lá, são as classes de acesso, entre elas, a Moto 2, a classe intermediária, que tem a equipe SAG Stop & Go Racing do Edu Perales. E o Edu nos mandou os vídeos da chegada dele com a equipe no Catar, em Doha, no Catar, nesses novos tempos de confinamento, de controles rígidos de alfândega. Então, ele nos mandou esses vídeos, o Gabriel, que é o editor do programa, fez um clipezinho, e a gente mostra agora pra vocês. Bem-vindos ao Catar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Júnior. E o que que o maranhense João e o catarinense Rafael têm em comum? São pilotos de moto, adoram o que fazem e também usam o mesmo número. Sete, a quantidade de dias que falta para o início da temporada 2021 do Mundial de Moto Velocidade, o maior espetáculo da Terra em piso de asfalto. Então, se cuidem, não fiquem pelo caminho e vamos para a próxima, vamos para todas as emoções da temporada que vai começar no próximo domingo, daqui a uma semaninha. Então, fiquem ligados no canal FM Mundo Moto, até o próximo episódio, aquele abraço, até lá!